Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindos aqui no canal novamente e olha só, recarga grátis. Quem não quer, né? Tem uma recarga grátis aí, tá? Chegou, apertou aí o mês aí, ficou sem carga no celular aí e até mesmo, até pra quem tem também a possibilidade de estar colocando crédito em todo momento, mas por que não, né? Colocar de uma forma gratuita aí. Interessante, gostou? Então, vamos lá falar sobre isso após a vinheta. Vamos lá. Muito bem, pessoal, olha só. Primeiro lugar, satisfação que você está aqui assistindo esse vídeo aqui, tá? Quero te convidar a já fazer parte dessa comunidade minha aqui e se inscrevendo no canal. Clica aí no botão vermelho, até porque não te custa nada, esse não custa nada, clicar ali e se inscrever aqui no canal, tá? No finalzinho do vídeo, se você gostou, deixa um like pra ajudar o vídeo também, tá? Então, olha só, recarga grátis, é isso aí. Vamos mostrar pra você aqui um aplicativo que fornece várias funções entre esta que eu comentei agora. E vamos lá, sem enrolação, já vou pra tela no celular mostrar pra você como que funciona. Pessoal, já estou aqui pro celular aí, do lado, aqui do lado, né? Tá aí. E olha só, vamos lá. Primeiramente, você vai vir aqui nesse aplicativo aqui, eu vou abrir ele aqui, ó, tá? Deixa eu só reiniciar ele aqui, ó. O recarga pay, tá? Vem aqui na Play Store, tá? Se você tem iOS, não sei se esse aplicativo tá disponível, tenta procurar aí na sua loja, onde você baixa os aplicativos pra Android, é certo, tá? O recarga aqui, ó, você vai colocar aqui, o recarga pay, tá? É igual, coloquei aqui, esse aqui, ó, tá? Vai clicar aqui, abrir, tem um videozinho como funciona, que vai te ajudar também em algumas explicações que talvez passe despercebido aqui no vídeo, não dá pra passar tudo como o que tem esse aplicativo que tem bastante coisa. Clica em abrir, tá? E ele já abre nesse formato aqui, ó, e você pode ver que tem muita coisa legal aqui, ó. Você pode estar adicionando crédito, claro, que você está utilizando aqui pra render, é como uma poupança, no caso, olha aqui, ó, rende 102% do CDI, tá? Então, se você adicionar valores aqui dentro, você tem a questão aqui, ó, de empréstimos, que você pode estar conseguindo empréstimos, com essa possibilidade aqui, nesse aplicativo aqui também. Você pode estar adicionando os seus cartões aqui dentro, tá? Cartões que você tem aqui, ó, pode adicionar cartões de crédito de bancos Nubank, Itaú, Santander, Bradesco, tá? Então, aqui é bem legal, tem essa área aqui pra você estar adicionando aí os seus cartões. É um método pra você estar sempre utilizando simplesmente só um aplicativo com várias contas dentro dele, tá? Então, tem Pix com cartão aqui, temos fazer o Pix, pagar com Care Code. Você pode utilizar esse aplicativo pra tudo depois, pra receber pagamento, pra fazer pagamentos, tá? Ao receber com, aí tem logo abaixo aqui os benefícios com, tem aqui cartão, carteira, carteira MEI que você pode estar colocando ali, tem as contas, boletos, cartão de transporte que você pode estar cadastrando aqui. Tem TV pré-paga, você que usa TV pré-pago, aí você pode estar cadastrando aqui, ó, coloca aqui, ó. E tudo, pessoal, tudo que você utiliza dentro do aplicativo, você ganha cashback, tá? Tem aqui, ó, já diz ali, ó, cashback de 4%, cartão de transporte 5%. Quando você fizer pagamentos usando aqui o aplicativo, taxa de 3,49, tá? Recarga de celular aqui até 10% no cashback, você também ganha. Então, tudo que você utilizar nesse aplicativo, isso que é legal ter, o aplicativo eu já tenho no meu celular, por isso que é legal ter no celular, porque tudo que você utiliza aqui, você acaba ganhando também, tá? Então, olha só, bem legal, aqui tem várias funções, eu vou estar deixando pra vocês aí o nome do aplicativo, tá? Logo abaixo aqui na descrição, dá pra você encontrar ele facilmente aí na sua loja, onde se baixa. E também vou deixar um cupom que vai te fornecer desconto, tá? Pra você conseguir os seus créditos aqui de forma gratuita. Olha só, vamos lá. Como que tu vai fazer ele aqui? Já tem aqui, ó, recarga de crédito. Você vai clicar aqui em recarga de crédito, ele vai pedir pra você adicionar um número de telefone ou pegar algum contato da sua agenda, tá? Então, eu vou colocar aqui um número de telefone para exemplo, tá? Aqui, ó, por exemplo, esse aqui, tá? Eu tô colocando esse número aqui, coloco aqui e você vai clicar aqui, ó. Você pode também tá clicando em meus contatos pra buscar o teu contato ou simplesmente clica aqui e clica em continuar. Olha aqui, clica em continuar. Quando você clicar em continuar, ele vai já pedir qual você selecionar a operadora que você utiliza, tá? Então, aqui como exemplo, eu vou pegar aqui a Tim. E olha aqui, ó, aqui já tem o mínimo de crédito. Doze, quinze, vinte. Você vai escolher o valor que tu quer colocar de crédito. Doze reais, por exemplo. Ah, esse número tá dando inválido. Ah, pera aí, vamos ver aqui. Arrumei aqui, então, pessoal, coloquei um número real aqui, o número. E vamos lá, clica aqui em continuar, então, escolha aqui o valor de doze reais. Olha aí, agora já reconheceu o número, tá tudo ok, tudo certo. É aqui que você vai adicionar aqui o cupom de desconto, ó. E aí vai abonar o valor do teu pagamento, ó. Clica aqui e adiciona o cupom de desconto. E qual que é o cupom de desconto, pessoal? Olha só. Você vai colocar aqui, ó. Esse código aqui, ó. Esse código aqui, tá. Não te preocupa, na descrição do vídeo aqui, eu vou deixar código ali. E esse código eu vou estar deixando ali pra você. Você simplesmente pega o código, coloca ali. Clica em continuar, tá. Pra mim, olha aqui, ó. Esse cupom só é válido em Pix, tá. Você pode utilizar e tal, tal, e fazer um Pix de cinquenta ou mais com cartão de crédito. Ou seja, esse cupom aqui, ele não vai funcionar pra mim porque é um código meu. Então, não tem como eu adicionar um código meu pra utilizar essa recompensa pra mim mesmo, né. Mas se você clicar agora em continuar aqui, ele vai pedir pra você, claro, adicionar um cartão de crédito ali. E você vai acabar pagando, você ganha R$10,00 de desconto, tá. Então, se você tem aqui R$12,00, que praticamente fica de graça, né, gente. Se você fizer uma recarga de R$12,00, você vai pagar R$2,00, tá. Vai pagar R$2,00, tá. Então, você vai clicar em continuar, vai, já colocou o cupom aqui, vai clicar em continuar. E ele vai pedir pra adicionar um cartão. Você coloca ali, não tem problema nenhum, fica tranquilo, tá. Pode pesquisar, pessoal. Pode pesquisar na internet sobre esse aplicativo. Você vai ver que é um aplicativo sério, um aplicativo bom e que realmente funciona, tá. Então, você coloca ali o teu cartão de crédito e ele vai descontar R$2,00 ali. Se você escolher esse valor aqui, porque você ganha R$10,00 de desconto aqui. Nesses R$12,00 aqui, você vai ganhar R$10,00, vai pagar R$2,00, tá, do crédito. Então, é já uma boa, boa e legal essa ajuda aqui que eles dão, tá. Então, depois você clica em continuar, faz o procedimento, coloca o cartão de crédito e show de bola. Então, você pode fazer isso aqui pra vários valores também que você vai colocar aqui dentro. Todos eles, você vai ter aí uma grande porcentagem de desconto, tá. Então, beleza. Muito bem, pessoal. Espero que você tenha entendido. E olha só, o aplicativo é sensacional. Vale a pena você baixar, conferir. Se você for utilizar, aproveite e já usar o cupom de desconto aí que vai te ajudar. Vai te dar um desconto legal. Já é cupom de desconto, é pra dar desconto. Então, aproveita aí, utilize. Como eu falei, o aplicativo tem várias outras funções também. Baixa, confira todas as opções que tem. E, claro, faça a sua recarga utilizando um desconto bem bacana aí, tá. O vídeo era esse, pessoal. Espero que você tenha gostado. Curta, compartilha pra mais pessoas aí saber e conseguir carregar seus celulares aí também, tá. Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.